Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de review, hoje vamos fazer review barra primeiras impressões barra look tutorial com a nova paleta da Corazona com a Lily Makes, a Influence Volume 2, que saiu agora no fim do ano 2022. Obviamente eu só venho agora testá-la porque temos muitos vídeos de início de ano 2023 para falar sobre produtos 2022. No entanto, hoje estamos aqui para testar esta paleta, eu tive que controlar-me tantas vezes, todas as vezes em que eu me maquilhei sem experimentar esta paleta porque eu queria experimentá-la aqui, pela primeira vez convosco e é isto que vamos fazer hoje. Eu já tenho a primeira que saiu, eu acho que o ano passado, que foi uma das minhas favoritas do ano 2022, é uma paleta magnífica, uma paleta magnífica e a segunda, spoiler, é tão ou melhor do que a primeira. Hoje vamos então falar desta pela primeira vez, fazer este look que eu tenho nos meus olhos e vou-vos dizer se vale a pena ou não. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, já tenho a maquilhagem de rosto, de sobrancelhas feitas e já pus primer nos olhos. Temos então aqui a nossa Influence Volume 2, meu Deus, estou tão desismada para experimentar isto. Vocês não me fazem ideia. É porque eu amo a Influence número 1. Vocês não estão a perceber que estas duas juntas são tipo a paleta mais perfeita. Tipo, isto se fosse uma paleta, aliás, elas sozinhas já são perfeitas, mas juntas se isto fosse uma paleta era tipo a paleta dos sangues de qualquer pessoa. Influence número 1, a que saiu, por acaso não sei se eu em 2021 ou se saiu em 2022, já não me recordo. Corazona com Lily Makes. Eu fiz review aqui no canal desta paleta da primeira. Vou por aqui o vídeo para vocês verem. É uma paleta barata, inacreditável. Esta paleta é tipo, é escandaloso, como é que é tão boa e tem este preço inacreditável. Incrível, com tons neutros, matte, brilhosos, shimmers, duochromes, desde cremes, estas aqui têm textura creme, às mattes mais cremosas e mais fáceis de espalhar de sempre. E agora a Lily pensou que tinha que nos arrombar logo no fim de 2022 e lançou a Influence Volume 2, também com o mesmo packaging de cartão, bem fininho. Dentro da primeira dos neutros, a paleta por fora é um bocadinho mais clara, é esbranquiçada, tipo, não é bem branca, é tipo um beige versus som rosa. E tem então também uns tons neutros. A minha está linda, perfeita e isto até dói no coração a estragar. Acima de tudo, é o mesmo registro mais ou menos que a outra, ou seja, metalizados intensos. Eu creio que terá aqui cremosos, não sei porque ainda não toquei nenhuma. Mattes também neutros. E depois tem esta Exquisite, que eu acho que a reação de todas as pessoas quando olham para a paleta é olhar para esta Exquisite, que é um glitter prensado absolutamente magnífico. Eu acho que esta é uma textura nova, porque nesta aqui nós não temos esse género de glitters prensados. Agora, lado a lado, elas são assim. O que eu sinto é que a número 2 é um bocadinho mais castanhos mais frios, que não são frios, atenção, mas comparativamente à Volume 1, a Volume 1 está em cima e a Volume 2 embaixo, eu creio que a Volume 2 acaba por ser um bocadinho mais fria em termos de tons castanhos, estes são todos muito mais quentes, mais chocolates em cima. E aqui é mais castanhos neutros, tem este pop de burgundy, e na outra tínhamos tipo um rosado, que era o pop. Aqui temos o burgundy e depois temos este glitter dourado prensado com dourado, bronze, etc. E depois os neutros destes champanhos aos bronzes. Este aqui, se vocês não conseguem percebermos, eu acho que isto vai ser um bocadinho, porque ele tanto é bronze, como tem glitters também burgundis, rosados, como também tem alguns verdes, ou seja, isto também vai ser intenso. E depois tem este opulent, que é quase como se fosse um preto com tipo uns glitters. É bem linda, eu adoro a primeira, portanto estou entusiasmadíssima para utilizar a segunda. Agora, eu vou trabalhar, portanto, por muito que eu queira utilizar a Exquisite neste primeiro vídeo, eu não vou utilizar a Exquisite, que eu sei que vocês vão dizer Rita, tipo Exquisite é que todos queremos ver. E, ah, eu sei, eu própria é a que eu quero ver mais, sinceramente. Mas eu acho que para hoje não vai dar. Vamos experimentar outra que também tem um ar interessante, que é esta, a Pepe. Aquela que tanto é bronze, como é burgundy, como é verde. Portanto, podemos fazer desta a estrela do nosso show. Portanto, o que eu acho que vou fazer é tipo um halo eye, para ser um bocadinho diferente. Portanto, acho que vou começar... É nisso que eu tenho de fazer, sabem? É que tipo, é tudo bem lindo. Mas bem, eu acho que o que vou fazer é começar por aplicar posse, talvez na arcada, e vou esbater até à matte. Portanto, posse na arcada e matte para cima. Este matte é um tom neutro de castanho muito bonito. Tal como na primeira esbatem-se praticamente sozinhas. Agora, o que é que eu quero? Eu não sei o que é que eu quero, honestamente, porque isto é tudo tão bonito. Sabem que mais? Acho que vai haver aqui uma mudança de ideias. Então, acho que o Vogue vai ser o tom do centro. Portanto, eu vou usar no canto externo, nos cantos externos, já sabem, para halo eye, limber, este aqui. E depois, mesmo no cantinho mais externo de todos, vou pôr um bocadinho do opulent. Portanto, opulent no mais escuro, depois limber, e vou deixar no meio, limpo, para depois pôr o Vogue. Pronto, estão a ver? Deixei assim o centro mais limpo. Já vou perfeiçoar os cantos, ainda não está perfeito. E agora, vou com este Vogue e vou pô-lo mesmo aqui no centro. Ok, acho que consigo ser ainda um bocadinho mais bold. Eu estava a esperar que isto fosse ainda mais intenso no olho, porque ele no dedo é bem intenso, mas no olho não fica tipo, é bem intenso. Estas montas a passar enquanto eu gravo review, não são fixe. Eu acho que tipo, vou ser bold. Vou pegar no exquisite, com o dedo. Oh my god, eu dei só um toque. Vou pôr no meio, quer lá saber. Dá para vos dizer que se tentarem fugir ao exquisite, não vão conseguir. Lembram-se de eu ter dito que ia fazer um look muito mais sóbrio? That went well. Vou pôr uma máscara de pesteiras e vou fazer exatamente a mesma coisa em baixo. E assim... E aí, não dá para fugir este exquisite, porque ele é mesmo exquisite. Exquisite, exquisite, tem que se usar. Tipo, ele está aqui e está a gritar o tempo todo. Enquanto vocês não o usarem, ele vai continuar a gritar aos vossos ouvidos, o género, usa-me. Portanto, vocês vão ter que usar, vocês vão ter que usar. E eu tive que usar e não estou surpreendida, devo-vos dizer. Não estou surpreendida e estou bastante satisfeita com a persistência desta sombra em querer ser utilizada, porque é linda. E acho que isto até pede um lápis castanho na linha d'água. Portanto, sim, vou fazer isto. Ah, e vou pôr um bocadinho deste tom aqui, o lovely, este mais clarinho, que é tipo um champanhe metalizado, no canto interno. Portanto, a mesma sequência de tons escuros, o lovely no canto interno, o exquisite aqui em baixo, lápis na linha d'água e máscara de postantes. Vou terminar isto num instante e já falamos. E pronto, é este vídeo. Espero que tenham gostado. Obviamente, como deu para perceber durante o vídeo, eu fiquei fã da paleta. Adoro o look que fiz. Acho que, efetivamente, é aquilo que eu estava a dizer. É muito difícil fugir à sombra exquisite, que é mesmo, como o nome chama, exquisite. Faz todo o look. É um glitter prensado que cola super bem aos olhos e tem imensa dimensão. Vocês têm partículas de glitter de vários tons, desde dourado, tem assim uns alaranjados, uns bronzes. Desde os mais fininhos a grandes, dá uma dimensão absolutamente magnífica ao olho. Fica lindíssimo. Fica um olho super elegante e super glamuroso, com um pop de festa. Lindo, 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 lindo. Eu amei a paleta. Acho, tipo... Imaginem, eu fui bué apanhada de surpresa quando fiz review da primeira, porque eu não tinha noção... Eu acho que ninguém tinha noção, aliás. Eu nunca tinha experimentado com a razão, então eu fiquei chocadíssima com a qualidade das sombras. Obviamente eu sabia que ali não ia sair com algo mau, mas eu não tinha noção que ia ser tão bom e ao preço que é. E a primeira, eu fui completamente apanhada de surpresa. Eu peço a segunda, já não ia de todo. Tipo, eu não ia às chegas. Eu sabia que provavelmente ia gostar muito, porque a primeira foi absolutamente maravilhosa e, aliás, apareceu nos meus favoritos do ano 2022 de maquilhagem, que vocês têm que ver, obviamente, por aqui. É uma paleta maravilhosa, tanto a primeira como a segunda. Eu acho que quem gosta de tons neutros, de paletas neutras, as duas complementam-se super bem. Porque, imaginem, vocês não têm nenhum tom que seja exatamente igual. Os únicos que são assim mais parecidos... Nem são parecidos, sinceramente. O único que é assim mais parecido será, talvez, o bronze, um dos bronzes, mas é que nem sequer são parecidos. Eu estou aqui a olhar para elas lá de lado. Até o tom de iluminador, o Lovely versus o Elevated, tipo, não tem nada a ver uns com os outros. Tons neutros, sim, na família dos castanhos, dos bronzes e dos dourados, mas em espectros completamente diferentes. Portanto, as duas, imaginem, isto assim como paleta de neutros, é a paleta perfeita para toda a gente. Estas paletas são em conta, vocês têm na Make Beauty. Elas rondam uns 11€, acho que é 11, 12€. Eu tenho um código que é Make Beauty, se vocês quiserem utilizar. Ainda vou-vos dar 10% de desconto. Tanto uma como a outra estão extremamente aprovadas. Esta, que é a review 2, é... Epá, óbvio que eu acabei de experimentar pela primeira vez, mas esta é, tipo, o nível seguinte da influência. Imaginem, se esta já é a paleta neutra, esta é a paleta neutra nível seguinte para quem quer aquele pop de neutro, mas esperem lá que eu sou bué glam, porque este exquisite fica glam, fica maravilhoso e eu adoro o look. E acho que vou ter que fazer, tipo, eventualmente, não digo já em janeiro, porque eu em janeiro tenho um monte de vídeos para fazer, mas eu digo que se calhar em fevereiro eu poderia fazer, tipo, um vídeo daqueles... Uma paleta, três looks, porque eu tenho mil ideias para esta paleta. Esta paleta é linda, maravilhosa e acho que merece toda a atenção que está a ter, porque Lili, mais uma vez, parabéns, ganda paleta, está exquisite, tal como é o nome. E eu adoro, acho que é, um mega yes, se a primeira está sempre escutada, eu espero exatamente o mesmo da segunda. Eu espero que a segunda esteja também sempre escutada, porque é absolutamente magnífica e sim, se gostam de neutros, se gostam de sombras baratas, isto é, qualidade cara a preço barato. Agora, eu quero saber a vossa opinião aí embaixo nos comentários, quem tem a paleta 1 e a 2, ou quem só tem uma e quem só tem outra, que é que acham das paletas. Quero saber qual é que é a vossa favorita aí embaixo nos comentários. Espero muito que tenham gostado deste vídeo, espero que tenha sido útil. Não se esqueçam de se inscrever para te ir ao canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.